Já alguma vez tomaram um chave, Ricardo? É uma boa questão. Eu não sei se deve dizer isto em público, porque a minha mãe depois vai ver isto, e é muito desagradável, mas a maior parte das pessoas acha que eu não faço outra coisa. E não é assim. O que aconteceu foi, e eu espero não ter a GNRI à porta do telefone, o que aconteceu foi eu, já depois de velho, já depois de velho, eu achei que talvez fosse curioso experimentar aquilo. E uma vez fizeram essa pergunta, exatamente, quando fui eu falar a uma universidade de Aveiro. Falaram a uma universidade de Aveiro, perguntaram-me isso, e eu disse, olha, devo dizer-vos que fumei uma vez, para experimentar, não me fez nada, antes, pelo contrário, dou-me sono. E uma voz da plateia, houve um estudante que disse, tens que insistir. Não insistiu? Não, não insisti, não insisti, aquilo, fiquei muito desilvido com a experiência, e eu optei por não insistir. Professor, olha, sobre isso tem também uma história. Não, não. Não, não tem mesmo, eu acho que eu vou...